Olá, boa tarde, começando o Radar. E tu sabe que nós do programa estamos sempre atrás de cumprir uma difícil, porém muito prazerosa missão, mapear a produção musical independente do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, tu assiste por aqui uma imensa diversidade de estilos e artistas que trabalham tocando, compondo, produzindo, divulgando, investindo, criando a arte, principalmente música. E não é só isso, tem vezes que nós vamos além das fronteiras do estado. Ou a música de além do Rio Grande do Sul chega até nós. É o caso do programa de hoje, que tem apresentação da banda carioca de thrash metal Ixos. O grupo está na cena desde o início dos anos 90 e tem três discos oficiais. Os cariocas estiveram no Rio Grande do Sul antecipando o lançamento do disco Circle of Violence, que saiu em junho de 2013. Nós conversamos com os guris no estúdio Marquise 51, aqui em Porto Alegre, onde eles também fizeram um som. E tu confere isso tudo agora e também alguns vídeos feitos durante a produção do disco Circle of Violence. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, há quanto tempo já tem a banda? Então, o Iksus tem 22 anos aí de estrada A gente tá na correria aí há 22 anos Fazendo Thresh Metal Da formação original, só eu e o Antônio O Marcelo entrou em 97 O Celso tem dois meses aí na banda aí Com a saída do último guitarrista A gente tá na batalha aí Legal, cara E quantos disso você já tem gravado Nesse período aí de 22 anos? Então, a gente tem full, né? Disco oficial mesmo Nós estamos lançando o terceiro agora A gente gravou lá no estúdio da gente mesmo Todo o áudio E mixamos e masterizamos lá em São Paulo No Mister Som Estúdio lá Com o Pompeu e o Eros lá A gravação tá muito boa E a gente tá com um projeto aí De tentar lançar um DVD Contando a história da banda, né? Eu acho que a gente vai A gente tá batalhando sobre isso aí ainda 22 anos tem muita história pra contar, né, cara? Vocês já tocaram com bandas importantes Como o Exo, o Destruction, o Antrax, né, cara? Como é que foi essa experiência? Pô, cara Essa experiência de tocar com banda grande, assim Banda gringa, né? Que são bandas que fizeram parte da nossa juventude Assim, que a gente viu Aquelas bandas influenciando a gente e tal Foi sensacional, assim Trocar experiência com os caras Ver que não é nenhum bicho de sete cabeças E também aprender alguma coisa De como é que funciona em cima do palco De algo mais profissional e tal A gente tocou junto com o Exo Dos DRI, Antrax e Destruction Mestre Fulfate Pô, muito legal Vocês também tocavam Faziam cover dessas bandas Ou sempre foi trabalho próprio? Cara, a gente tocava cover de bandas também A gente chegou a tocar Pô, Slayer Creator Antrax Já tentamos tocar Black Sabbath Pô, no início a gente tocava Nuclear Assault É, no início da banda A gente tocava muito cover Agora não A gente tá concentrando mais No trabalho próprio mesmo Fazendo um trabalho mais profissional Tentando divulgar aí O máximo No som mesmo do Exo, né? A nossa cara Cara, você tocaram uma música Que se chama Pátria Amada Né, cara? Tem algumas citações até Nessa música do hino nacional Como é que foi a repercussão? Toda? Cara, essa letra toda é do Marcelo Ele pode responder melhor O hino todo? É, isso aí foi Uma forma de protesto É, e eu peguei o hino E observei o dia a dia E negócio de jornal Os caras falando várias coisas Que eu me liguei Que tinha a ver com o hino Como eu queria Me dirigir a um certo militar imbecil Que ainda pensa que vive na ditadura Eu falei, pô, militar idiota Qual a forma de agredir o cara Sem eu bater nele? Porra, zoar o hino Aí eu falei, pô Então vamos falar as verdades Que estão mentindo no hino Aí eu juntei as coisas Ficou bacana E a gente ficou até Meio receoso na época De fazer De repente Foi no segundo disco, né? Em 2007 que foi lançado Aí a galera ficou Pô, cara, isso vai dar problema Falei, ah, então vamos em cana Mas aí o nome da banda Fica estampado pra eternidade, né? Isso vende mais discos Falei, então vamos em cana Vamos lançar, cara Aí já dei uns probleminhas Mas não chegou a dar cadeia, não E a única música em português? É, na história da banda É a única música em português E no próximo disco Você pretende fazer Mais alguma em português? Não, não No próximo disco Não tem nenhuma música em português São todas em inglês mesmo Tá bem diferente Do Tecnologic Pain, né? Que foi o disco Que tem essa música aí Tá mais agressivo Mais sujo Então não tem nenhuma música em português A gente tem vontade De fazer mais uma Mas ainda não rolou Cara, me diz uma coisa Nesses 22 anos Provavelmente a música de vocês Também foi divulgada em revista Em fanzine E agora com essa era da internet Vocês já estão usando Essa ferramenta? Com certeza, né? A gente tem Facebook, né? Página no Facebook Tem Reverbenation Youtube MySpace Site da gente do Ixos mesmo Ixos.com.br Quem quiser acessar O MySpace é só digitar Do Facebook É só digitar Ixos lá Que você vai ver Dois perfis Tem um perfil normal Banda Ixos E um da banda mesmo Músico Ixos Então tem que usar, né? Essa ferramenta agora É muito procurada E como é que é a cena Do trash metal Do rock pesado Lá no Rio de Janeiro Por ser uma cidade Que é muito ligada Ao samba A MPB Vocês tem dificuldade Em fazer os eventos Por lá ou não? Não, cara Tem um pessoal lá Que faz produção de show Lá com muita competência Que é o pessoal da RMW Fashion Produções lá Que faz uns eventos Muito bons E tem outros também Eventos também Mais lugares Vários eventos lá Legais Mas assim Tipo O público do Rio de Janeiro Tem uma cultura Não muito legal Com relação A banda autoral Eles preferem Irem Para show De banda de cover E tal Eu não sei como é Que é isso Fora do Rio Aqui em Porto Alegre Por exemplo Eu não sei como é Pareceu não ser assim O pessoal compareceu Aos shows lá E tal Mas no Rio tem um pouco Essa tendência De o pessoal gostar mais De banda de cover lá Mas tem público Tem banda pra caramba Lá no Rio também Tem muita coisa Quero agradecer A presente de vocês Aqui no programa Radar E boa sorte aí Nos projetos de vocês Valeu galera do Radar Muito obrigado Pelo espaço aí Pela divulgação Do caralho Valeu Radar Fala boa Tchau 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 É uma linda cidade, dama gentil Para o convite de educação nesse Brasil Andou nas ruas, choro com a sorte Desafio nosso peito a própria morte Monocromática, ídolo agrada Só me dá juiz toda nossa criançada Eu não morro e nunca desce Diz o inimigo da pistola, resplandece Inilacional, brasileiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Inilacional, brasileiro Nunca entendi o português do estrangeiro Inilacional, brasileiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Inilacional, brasileiro Nunca entendi o português do estrangeiro Joguem o pobre pela própria natureza E do futuro, estrela e certeza Fica eternamente nessa luz do céu profundo Nações da guerra que envolvem todo mundo Se é verdade, a justiça grana é forte Verás que o filho teu morreu na rua Ter minha polícia que te impõe a própria moto Minha dourada, em todas mil Ainda acredito no conceito do Brasil Joguem os olhos, quem escreveu? No Sem É Não É em todasord ao meio Inilacional, brasileiro Eu não sei a letra, mas estou com a mão no peito Inilacional, brasileiro Nunca entendi o português do estrangeiro Eu não sei a letra, mas estou com amor no peito Eu nunca entendi o ponto que estou entendendo Eu não sei a letra, mas estou com amor no peito